Música Hora de ver aquele pijaminha gostoso para essa meia estação, não é Sandra? É Eu quero dizer antes de começar o programa que a Sandra já está mal intencionada Está muito bonita, viu Sandra? Hoje eu não tomei banho, é por isso que eu estou bonita Ah, tá, ó, me engana que eu gosto É Vamos mostrar então aquele pijaminha gostosinho para essa época, Sandra? E esse aqui, ó, é para uma senhora mais jovem Porque são aquelas calças que usam Que elas gostam, que não sobem E o bom é que a blusinha é comprida Não é? Tu anda tranquila em casa Esse aqui eu achei muito bonitinho Esse aqui é um abriguinho, né? Porque é de pruxa E ele é todo fofinho, ó, gente Só que para ficar em casa é uma delícia, não é Sandra? É uma delícia, e até para botar um tênisinho para caminhar Porque é bruxo, né? Agora vem a seção cachorra Esse aqui é o amor A cachorrada Essa aqui eu adoro, vamos lá A cachorrada Olha que amor, gente A calça é toda com a estampa Esse aqui é o casaquinho, tá? Tem com o casaquinho e tem com a camiseta E tem assim com a camiseta que daí tem gente que não gosta, butuado Quem é que não ama isso aqui, né? É a mesma coisa, é O panda também faz parte Olha que amor Então, esse aqui é um pouquinho mais grossinho porque é o moletom cartaz Ah, mas uma delícia, não é essa, Sandra? Olha que bonitinho Olha que amor Isso aqui para ficar em casa na linha dos pandas, vamos com o outro Vai mais um panda aqui Olha que graça Esse daqui também Deixa eu ver como é que é a calça, ó, rosinha Ele é todo fofinho, ó, gente Ele é todo quentinho É um moletom cartaz Isso aqui é uma delícia para ficar em casa, né? Agora os gatinhos, vamos lá Esse daqui são um pouquinho mais fininhos Ele é um pouquinho mais fininho Mais fininho E é bem mais em culpa também É? Não deixa de ter qualidade Mas é um presentinho Não, as coisas da Sandra todas tem qualidade Tem qualidade R$99,00 isso É um preço muito bom Esse aqui são três peças Olha que bonito Que pediram muito Três peças Ah, ele tem a casacinha O casacinho Ai, que bom isso E tem a calça A camiseta de maga com luta Com o casacinho Isso aqui tu sabe para que que é bom? É Para quem está na menopausa Ah, porque... Tem uma hora que dá aquele calor Calor, é Depois quando dá o frio tu bota o casaco Ele é perfeito E é gostoso, né? Sim Porque tem gente que é... Para sair de manhã da cama Sem dúvida Aí bota um casaquinho nas costas Não, é prático, não é, Sandra Esse aqui eu amei Esse daqui é o casaquete, né? Que dá com tudo Ele é também bem meia estação Sim E eu tenho aquele mais grosso Que eu já mostrei Sim E o bom é que esse aqui, ó, gente Ele é bem... Ele é bem quentinho Então para tu botar ele É ótimo Olha o detalhe da manga Ela é canelada Ela é canelada Então ela fica certinho aqui no... Sim Está o amor, Sandra Esse daqui é mais senhora, né? A Sandra tem aquelas peças Que é difícil de encontrar, não é? É Esse daqui é aquele acetinado Também todo fil... Todo... Filpudo por dentro Olha que delícia Esse daqui está sensível Não, o toque dele é maravilhoso Maravilhoso E depois tem toda a linha Não, a Sandra recebeu muita coisa Fora aquela linha mais grossinha Mais grossinha Não é? Os hobbies E os pijamas também Só que numa outra oportunidade A gente mostra No próximo programa A gente mostra Porque tem muita coisa linda Tem também masculino Tem os chinelinhos Que a gente precisa Tudo aquilo Para ficar confortável em casa A Sandra Tese Fica aqui na Ramiro Barcelos Na Galeria Vila Rica Com a esquina Com a Praça Julho de Castilhos